Oi gente Tá no seu nome dela, tá só Só tenho 23 ali Tchau, escolinha Uma correndo Vamos lá correndo gente, vamos correndo, vamos correndo Tô chegando no final Tô chegando no final Tô chegando no final Estão chegando, estamos chegando. Estão chegando, estamos chegando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dois filhos, dois netos, dois bisnetos e milhões de admiradores que já sofrem com a dor da saudade. Ela sempre tinha uma coisa engraçada para tratar. Sempre tinha uma coisa carinhosa para quem tivesse alguma dificuldade. Uma pessoa admirável. Atualmente uma pessoa que de repente está fazendo falta mais em cima. O céu está feliz, tem uma estrela nesse céu brilhando e mais alegre. Com certeza. O que é que eu vou virar? O que não está dentro dessa casa? Será que dá? Não, principalmente não dá. O que é isso? Ah, uma recompensa. O que é isso? Já secondly. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? é assim a gente canta uma música que é assim mãe lá na escola a gente também ensaiou essa música por dia das mães lá na escola mãe eu te amo mãe eu te amo mãe eu te amo o meu sangue foi vivado o que é o que é esse e só vai de oi 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 me chega Vem, corre, corre! Me dá lençes que eu tô passando. Vai, vai, vai! O pai tá chegando em casa. Tchau, escola! Jamais voltar naquela escola. Jamais! E aí 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 Gente, se vocês gostaram do vídeo, se já deixou desse seu like no vídeo, então Deixa muito like Pra Eu trazer novos vídeos aqui no canal. Então, tchau, gente! Se inscreve no canal, dá aquele joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos, tchau! 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 E aí 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 E aí